Falou em caixinha Bluetooth aqui no Brasil, a gente logo pensa na JBL, realmente a JBL tomou conta nesse mundo das caixinhas portáteis só que os valores da caixinha de JBL são muito altos, pensando nisso, hoje eu trouxe a caixinha Bluetooth da Blitzwolf que é uma alternativa bacana aí pela JBL, esse aqui é o modelo BW WA2, ela tem a mesma potência da Flip 5 porém custa menos da metade do valor Opa, se é tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rafael Kneipp e galera, dando uma olhada nessa caixinha nós temos aqui na parte da frente aquele tecido impermeável, na parte da frente e na parte de trás o resto é tudo emborrachado, na parte superior emborrachado, na parte inferior emborrachado aqui nas laterais nós temos aqui os amortecedores para dar aquele visual no grave e em cima nós temos a cordinha de couro aqui que dá todo um acabamento charmoso para a caixinha como vocês podem ver ela segue meio que um padrão de construção da JBL, a construção dela é bastante sólida e muito confiável na parte superior nós temos aqui os comandos da caixinha, esses comandos são retroluminados isso aqui é bem bacana e eu nunca tinha visto nenhuma caixinha outro diferencial dela é que ela tem NFC, então para você fazer a primeira conexão com a caixinha basta você encostar o celular na caixinha que a primeira conexão já é feita automaticamente depois disso é só ligar a caixinha que o Bluetooth já é conectado automaticamente é lógico que se você não quiser usar o NFC você pode usar aí a conexão padrão liga o Bluetooth, acha a caixinha no Bluetooth e depois o pareamento basta ligar a caixinha que o pareamento é feito automaticamente mas é bem interessante essa parada aqui do NFC e eu nunca tinha e particularmente eu nunca tinha testado essa função de NFC, achei bem bacana aqui todos os teclados são retroluminados e também é um grande diferencial dessa caixinha por ela ser toda emborrachada e ter todo um acabamento premium ela também tem aquela proteção IPX6, então sim, ela é resistente a água e eu não sabia o quanto é importante uma caixinha portátil Bluetooth ser a prova d'água você fica realmente despreocupado, pode pegar uma chuva, pode jogar água nela, pode lavar principalmente como essa caixinha aqui é uma caixinha portátil é exatamente para você levar em locais que não vai energia, por exemplo, cachoeira, praia você vai sujar ela, você vai sujar ela de terra, você vai sujar ela de barro, você vai sujar ela e com essa proteção é possível lavar a caixinha de baixo de uma torneira que ela não vai estragar isso é bastante bacana para esse tipo de produto aqui na parte de trás nós temos as conexões dela, então nós temos aqui uma entradinha auxiliar ela é micro USB e aqui nós temos uma entrada USB, tá, essa entrada USB ela tem dupla função serve para você espetar um pendrive ali e escutar as músicas do pendrive e também serve se o seu celular estiver acabando a bateria você pode plugar o celular ali que ela faz uma nova recarga no celular ela serve como uma powerbank só que esse carregamento não é rápido, é mais para manter o seu celular ligado enquanto você está passando as músicas para a caixinha e ela tem uma bateria de 4000 mAh e aí que é o principal ponto diferente da JBL a JBL Flip 4, Flip 5 garante aí até 12 horas de música mas na verdade dura umas 6 a 8 horas essa caixinha aqui, ela promete de 5 a 6 horas mas no volume total só durou aí umas 4 horas e 10, 4 horas e 15 4 horas e 10 de bateria no som máximo, eu acho pouco, tá eu acho que uma caixinha portátil tem que durar no mínimo 6 horas porque se você for numa cachoeira, 4 horas pode ser que seja pouco mas tem uma função bem bacana se a bateria acabar, você pode espetar aqui o carregador e ela toca carregando poucas caixinhas tocam carregando então se você levar uma powerbank você pode aí até triplicar as horas de música dessa caixinha isso daí é uma função bacana nós temos aqui equipando ela o Bluetooth 4.2 que é a mesma versão Bluetooth utilizado nas caixinhas da JBL eu deixei a caixinha tocando aqui no meu quarto rodei com o celular pela casa inteira e a conexão não falhou então é uma conexão bastante estável é possível você conectar duas caixinhas dessa aqui ou mais apertou o play duas vezes ela já abre o Bluetooth para fazer a conexão com a outra caixinha automaticamente e o som sai estéreo por falar em som, essa caixinha aqui ela tem bastante grave eu não testei ainda a Flip 5, mas eu já testei a Flip 4 inclusive esse vídeo aqui não é um vídeo comparativo mas eu vou fazer um comparativo entre essa caixinha aqui e a Flip 4 a Flip 4 ela tem 16 watts RMS total aqui nós temos 20 watts de RMS na caixinha essa caixinha aqui tem muito mais grave que a Flip 4 dá para fazer uma festa tranquilamente em casa é muito boa é lógico que não vai dar para você ter a percepção real do som dela mas eu posso afirmar que o som dessa caixinha é voltada mais para o grave e das caixinhas pequenas sim essa aqui foi a que ganhou em grave o grave dela é muito gostoso e muito presente se você ficou interessado, essa caixinha aqui eu comprei lá na Beigood eu vou deixar o link promocional dessa caixinha aqui embaixo esse tipo de produto geralmente apesar de ser pesadinho, geralmente não é taxado então o risco de você ter taxado é bem baixo beleza galera? espero que tenha gostado do vídeo se gostou já deixa seu like aí eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu! é isso aí né cara? tá bom cuarta tá?